Neste momento, o Presidente da República assina a medida provisória que cria, com nível ministerial, a Secretaria Extraordinária da Presidência da República para apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul. Neste momento, convida-se o Ministro Paulo Pimenta para assinatura do termo de posse como ministro de Estado da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul. Nós temos consciência e noção, senhores prefeitos, prefeitas, da responsabilidade do desafio que nós temos pela frente. É um fenômeno que ainda não está concluído. Temos a expectativa ainda na região sul, as águas ainda estão subindo, em Rio Grande, Pelotas, São Lourenço, nas ilhas de Alas Goas. Temos essa situação em boa parte da região metropolitana, com muitas cidades, com milhares de casas embaixo d'água. Temos ainda um número muito grande de pessoas desaparecidas. E, portanto, o trabalho que nós temos pela frente é um desafio enorme para cada um e para cada uma de nós. Desde o primeiro momento, nós temos trabalhado, e eu quero aqui publicamente dizer isso, em absoluta sintonia e parceria com o Governo do Estado. Foi assim no episódio do Vale do Taquari e das enchentes que nós tivemos no ano passado. O trabalho do Governo Federal e orientado pelo Presidente Lula, nós sempre trabalhamos assim. É um trabalho complementar e suplementar ao trabalho do Governo do Estado e das Prefeituras Municipais. E o Presidente Lula me pediu muito que tenha exatamente essa dedicação e essa disposição, governador, de colaborar com o Governo do Estado, com seus secretários, com as iniciativas do Governo do Estado, com as Prefeituras de todos os municípios atingidos, para que a gente possa dar conta da complexidade e do tamanho desse desafio. Quero aqui dizer que, desde o primeiro momento, todas as medidas foram adotadas por parte do nosso Governo. No resgate, na mobilização, no apoio humanitário. Medidas inéditas, senhor Presidente, como as medidas que foram adotadas na Defesa Civil, coordenadas pelo ministro Valdez e pelo Vallei, nosso chefe da Defesa Civil, mudando uma regra que permite que hoje, senhores deputados e deputadas, qualquer prefeito, com um simples ofício, possa, em menos de 24 horas, receber um recurso para ajuda humanitária. Municípios de até 50 mil habitantes, 200 mil reais. Municípios de até 100 mil habitantes, 300 mil reais. Municípios de mais de 100 mil habitantes, 500 mil reais, em menos de 24 horas. Até o momento, nós temos 75 municípios do Estado do Rio Grande do Sul que entraram com pedido via ofício para receber, e já receberam, esse auxílio imediato, esse auxílio humanitário. 75 municípios. Uma parte de municípios do nosso Estado já entrou com os pedidos de ajuda humanitária. E eu atualizava agora com o ministro Valdez e com o Vallei, nós já pagamos mais de 100 milhões de reais em ajuda humanitária para que os municípios, os prefeitos, tenham condições de garantir água, alimento, colchão, banheiro químico, pagar óleo diesel, tudo aquilo que for necessário, com o apoio da Conab, com o apoio do MDS, com a distribuição das cestas básicas, com o apoio às cozinhas solidárias, para que nós possamos garantir a dignidade de mais de 80 mil pessoas que, nesse momento, estão nos abrigos. E mais de 500 mil pessoas que estão fora de casa. Todos os ministérios do nosso governo estão mobilizados. E por isso, o presidente tomou essa decisão de constituir um ministério específico para articular, organizar as ações do governo federal, sem ter o caráter executivo, mas para facilitar o trabalho, para apoiar o governo do Estado, para apoiar as prefeituras municipais, para apoiar a sociedade de uma forma geral, para que o mais rapidamente possível a gente possa alcançar o nosso objetivo. Então, essa é a nossa tarefa. E com essa determinação e com essa dedicação, com o apoio de todos os ministros e ministras, com a coordenação do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e com a supervisão cotidiana e direta do presidente Lula, que eu estarei presente aqui no Estado do Rio Grande do Sul, acompanhando todas as ações do nosso governo, para facilitar e apoiar as iniciativas do governo do Estado e das prefeituras. Só o que nós não temos condições de devolver para o nosso povo, infelizmente, são as vidas das pessoas que foram perdidas. E fica aqui a nossa solidariedade, o nosso carinho, o nosso afeto a tantas famílias que perderam as suas pessoas próximas e tantas famílias que durante todos esses dias dormem e acordam sem saber o destino de mais de 150 gaúchos e gaúchas, que ninguém sabe até agora, infelizmente, qual foi o seu destino. O que foi anunciado hoje aqui é o mais importante plano de apoio a uma situação de catástrofe da história desse país. Como diz o presidente Lula, nunca antes na história do Brasil existia um plano tão ousado, tão corajoso de apoio como esse que foi anunciado aqui hoje. É uma demonstração muito clara do compromisso do governo do presidente Lula com o Estado do Rio Grande do Sul, o apoio às iniciativas do governador, dos prefeitos e da nossa sociedade. Por isso, queridos companheiros e companheiras, eu aceito, e não teria outra palavra a dizer, esta missão para a qual fui designado pelo presidente, e podem ter certeza que eu vou me dedicar da melhor maneira possível, porque eu tenho consciência do desafio que vive hoje o nosso Estado, e que nós não podemos falhar em nenhuma hipótese, e temos que estar à altura de dar a resposta necessária para essa tragédia que vive o Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, presidente, pela confiança, meus colegas ministros e ministras, deputados e deputadas, e contem com o meu trabalho e com a minha dedicação. Obrigado. 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 Tchau, tchau.